Bom dia, boa noite, boa tarde e boa noite galera do meu canal Alex Truck, Portugal Hoje dia 2 de março de 2020 Estamos aqui na autoestrada A4, no sentido da Vila Real e Zamora Mais uma semana se inicia, esse não é meu trajeto de costume galera, mas como atrasou a carga Eu tive que passar por aqui hoje para não perder muito horário Estamos aqui no túnel, na autoestrada A4, como eu disse Vamos no sentido a Zamora, vai lá do Lid Depois começa o meu trajeto normal até Urbaza Urbaza desce a Seag Navarra, Seag Navarra Bordeus, Bordeus, Angoleme, Angoleme Moulins, passo próximo a Moulins E por aí adiante, Mobiliar e Cuvachem O turno é cumprido galera, este aqui é cumprido E olha que eu comecei a filmar, já tinha um tempo que eu já tinha entrado nele É isso aí, dia chuvoso, essa noite ventou muito, muito, graças a Deus pela manhã O tempo estava tranquilo que eu tive que engatar o reboque Graças a Deus pela manhã a chuva parou, o vento também parou Depois houve uma chuva, mas foi rápida E conseguimos engatar o reboque e arrancarmos antes das oito É isso aí galera, bora que bora Mais uma semana na fé de Deus Ué, vamos que vamos que a luta continua Se Deus quiser vai ser mais uma viagem tranquila Vai ser mais uma viagem produtiva Sem nenhum contato de tempo Viagem passada aí, como vocês viram no vídeo que eu postei Houve um incidente na estrada, né, a lona rompeu Mas graças a Deus não foi nada mais sério Parei, consegui amar a lona de uma forma que não atrapalhasse E consegui viagem, cheguei bem graças a Deus Vamos sair do turno agora galera Região aqui, passei por Penafiel, Paredes Agora, vamos no sentido da Vila Real Passei por Amarante A saída para Selorico de Bastos É um lugar maravilhoso que eu queria levar a esposa para conhecer Região entre os rios aqui Aqui é a região montanhosa de Portugal galera É uma região que compensa muito Quem está vindo aí de férias Ou já esteja morando em Portugal Ou vai passar por aqui uma temporada Isso aqui é uma região maravilhosa para vocês estarem conhecendo galera É uma região que eu, quando eu trabalhei no No Ligia de Mercadoria Eu fiquei apaixonado por essa região aqui Então foi onde eu tirei muita experiência para estar hoje trabalhando os pesados Foi no Ligia de Mercadoria Eu rodei muitos e muitos lugares maravilhosos Principalmente aqui no norte de Portugal galera Muitos lugares maravilhosos mesmo No meio dessas montanhas aí tem cidades magníficas Vilarejos magníficas Vilarejos magníficos Pode ver aqui é muito alto Aqui é muito alto galera Muito alto mesmo E a cidade que eu quero conhecer é o Selorico de Bastos Porque Aqui é modinho de Bastos Mas o Selorico de Bastos ficou A saída ficou para trás Porque tem um morro Nossa Senhora da Graça lá Que é uma coisa extraordinária Extraordinária E se fãs Baião Mesão Frio Essa região toda aí Diante dos rios Aquela Região do Rio Douro ali É magnífico galera É magnífico Então Deixo a dica aí Para quem For fazer um tour para o Portugal Aluga um carro E Pega a estrada Porque vai compensar Compensa muito Muito, 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 muito mesmo Vocês não vão arrepender Essa estrada aqui é maravilhosa A4 E Vocês também Têm a opção De andar Pelas Pelas Nacionais Que não tem portagem E o passeio É muito melhor Galera O passeio Será muito melhor Passando pelas Nacionais São paisagens Extraordinárias É isso aí Mais um videozinho Para iniciar a semana E o mês De março Que seja um mês Abençoado Que seja um mês De vitórias Para todos De bênçãos Saúde Paz Né galera E vamos que vamos Que a vida continua Não para Beleza Vou ver se eu faço Dois vídeos agora Essa semana Comprei o suporte O pessoal Teve um comentário No vídeo Que suporte é tão barato Porque não compro suporte Criar vergonha na cara Mas galera Suporte é barato Né Principalmente aqui Só que Infelizmente Já são dois Não três Que eu comprei E Eles soltam Do vídeo Tem vídeos aí Que aconteceu De soltar Entendeu Não tem Boa qualidade Já comprei Mais caro Já comprei No chinês Já comprei Em loja Infelizmente Não achei O que eu queria Mas agora Comprei mais um Vamos fazer o teste Depois vou instalar Ele direitinho Vamos fazer o teste Para ver Fazer uns vídeos Legal aí Beleza galera Mas assim Pelo menos Eu consigo ter Um controle maior Da Do que Aparece Porque Aparecer só A estrada também Não tem graça Né galera Então por isso Que eu queria Um suporte Mais tranquilo Porque eu podia Fazer um movimento Sem ter que ficar Muito Perdendo a tensão Na estrada Beleza Mas vamos Devagarzinho A gente vai A gente vai Investindo aí E a câmera Já vem com tudo Né galera A câmera já vem Com suporte Já vem com tudo Você tem todo Um Um aparato Para fazer Gates Muito bons Olha a ponte Que eu vou passar Lá embaixo Galera Que extraordinário É aquilo Olha lá Que extraordinário É aquela ponte Vou pausar Com um pouco O vídeo Ficar muito longo Vou chegar lá Próximo E eu volto A filmar Beleza Olha isso Galera O investimento Da União Europeia Nessas estradas É uma coisa Extraordinária Extraordinária Foi um investimento Que Trouxe muitos benefícios Para toda a Europa Principalmente Para Portugal Facilitou muito 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 É isso aí Vamos entrar na ponte Agora Olha isso galera Olha a estrutura Olha isso Que maravilha Engenharia Que maravilha Extraordinário Por isso que eu falo Com vocês Portugal Tem gente Ah vou para a França Ah vou para onde Portugal é magnífico Galera Magnífico Eu Já falei em outros vídeos Aí Que eu prefiro Muito mais Estar visitando Portugal Portugal E Espanha Mas De preferência Portugal Não Não puxando saco Não porque eu estou aqui Mas galera Portugal É um país mágico Tem muitos lugares Para ser visitado Muitos lugares Para curtir Muitos lugares Sabe Mágicos Extraordinários Mesmo Então tá aí galera Mais um vídeozinho Fica com Deus Até o próximo vídeo Tudo de bom Deus o comando sempre Até o próximo vídeo aí galera Obrigado aos inscritos aí Obrigado pelo apoio Devagarzinho a gente vai melhorando aí Beleza? Bora